Para os que chegavam, o mundo em que entravam era a arena dos seus ganhos, em ouro e glórias. Para os índios que ali estavam, nus na praia, o mundo era um luxo de se viver. Os navegantes portugueses, barbudos, fedorentos, olhavam maravilhados para o povo que parecia ser a inocência e a beleza encarnadas. Os índios, esplêndidos de vigor e de beleza, viam ainda mais perplexos aqueles seres que saíam do mar. Assim, Darcy Ribeiro descreveu em seu livro O Povo Brasileiro, a Formação e o Sentido do Brasil, a chegada dos portugueses às praias de Porto Seguro, em 22 de abril de 1500. Nessa época, viviam em todo o Brasil mais de 5 milhões de índios e de centenas de etnias, uma população maior do que a de Portugal. Nós, brasileiros, somos fruto de uma aventura que começa nesse dia, nesse formidável encontro entre duas civilizações. De um lado, os portugueses, que chegavam em busca de riquezas. Do outro, os índios que aqui viviam há milhares de anos e conheciam todos os segredos da natureza tropical. Desse encontro, começou a nascer um país, o Brasil, e um povo novo, o povo brasileiro. Já em 1540, negros e negras, aos milhões, arrancados à força dos seios da mãe África, também começaram a desembarcar em nossos portos. Vinham para gastarem a vida como mão de obra escrava, nos engenhos de açúcar, nas minas de ouro e prata e nas novas cidades e povoados. Ao longo dos séculos, a fusão dessas três matrizes, a europeia, a tupia e a africana, gerou uma massa humana que perderam a cara. Eram ex-índios, ex-negros, mestiços e alguns brancos desgarrados, que se multiplicaram nos ventres das mulheres índias, negras e algumas poucas brancas. Eram zé-ninguém, gente mulata, mestiça, que não se via mais como índio ou negro, mas que também não era aceita pelos descendentes dos europeus. Só restava a eles se tornarem brasileiros. Nos ajuntamentos das senzalas, fazendas e cidades, viviam negros e índios, mamelucos, cafuzos e mulatos, de diversas tribos e nações, com culturas e línguas distintas. Para se comunicar, inicialmente usavam um yengatu, que era um modo de falar tupi com boca de português. Mas com o tempo, a língua dos senhores, dos capatazes, o português, tornou-se a língua oficial do novo país em construção. Mesmo a violência e a desumanidade da escravidão não conseguiram impedir a força da história. Aos poucos, os costumes, valores, crenças, sabedorias e tecnologias de plantio e de artesanato, desenvolvidos pelos índios que aqui viviam, ou trazidos pelos negros africanos, se misturaram à cultura dos colonizadores. Essa mistura aconteceu com muitos choques, conflitos, até mesmo guerra. Mas também houve espaço para troca ou aprendizado. Aprendemos a sobreviver e a improvisar, a amar e celebrar a vida, mesmo em condições adversas. Ao longo do tempo, forjou-se uma nova cultura e uma nova humanidade, mestiça, misturada, morena. Já não podia mais ser definida como lusitana ou índia ou africana. Era diferente de tudo que havia, uma cultura original e nunca vista antes, para um povo novo, um povo de Zé Ninguéns, o povo brasileiro. No século XIX, essa nova cultura já estava madura o bastante para receber e incorporar as levas de milhões de imigrantes. Gente vinda da Europa, do Oriente Médio, da Ásia distante, que desembarcava no Brasil em busca de uma nova vida. Logo, todos esses também se tornariam brasileiros. Para Darcy Ribeiro, o brasileiro é uma forma extraordinariamente feliz de adaptação do homem ao ambiente dos trópicos. Somos uma civilização ligada ao mundo português, mas profundamente diferente dele. Apesar de feitos pela fusão de matrizes tão distintas, os brasileiros são hoje um dos povos mais homogêneos da Terra. O povo brasileiro é o livro no qual Darcy Ribeiro tentou sintetizar seus estudos, pesquisas e descobertas, para falar sobre a formação da nossa gente no decorrer dos séculos. Trabalhou nele por 30 anos, mas sempre achava que faltava alguma coisa. No começo da década de 1990, quando se viu internado numa UTI, ele não pensou em duas vezes. Fugiu do hospital e se refugiou na sua casa em Magicá, cercado por caixas e mais caixas de livros, anotações e rascunhos. Em cerca de dois meses, venceu o desafio de escrever seu livro, Tão Sonhado, lançado em 1995. O escritor considera essa a sua obra mais importante. Darcy Ribeiro termina o povo brasileiro nos falando de um sonho. Qual será o destino, a missão que nós brasileiros temos pela frente? Qual será a nossa contribuição para a história da humanidade? Ele diz assim, Nós, os brasileiros, somos um povo mestiço na carne e no espírito, já que aqui a mestiçagem nunca foi crime ou pecado. Nela fomos feitos e ainda continuamos nos fazendo. Estamos nos construindo na luta para florescer amanhã como uma nova civilização, mestiça e tropical, orgulhosa de si mesma. Mais alegre, porque mais sofrida. Melhor, porque incorpora em si mais humanidades. Mais generosa, porque aberta a convivência com todas as raças e todas as culturas. E porque vive na mais bela e luminosa província da Terra. Cabe a nós, brasileiros, transformarmos esse sonho em realidade. Cabe a nós, brasileiros, transformarmos esse sonho em si mesmo. Música Tchau, tchau.